Ano novo câmera nova? Quais as melhores soluções para 2021? Devo investir em Full HD ou já em 4K? A partir de hoje vamos abordar as opções de câmeras dos fabricantes Blackmagic, Canon, JVC, Panasonic e Sony para quem precisa investir em captação em 2021 e está confuso diante de tantas opções. Não esquecemos as câmeras PTZ que estão muito em alta, principalmente nas aplicações em EAD e igreja, por facilitar muito a captação, onde um único operador pode controlar muitas câmeras. No primeiro vídeo falaremos de Blackmagic. Fique ligado!